Existe um link da torcida do Flamengo no Nordeste, no Norte e Nordeste, muito grande com o Flamengo. Não sei se existe do Flamengo com o Norte e Nordeste. A gente fala sobre suvenis. O Flamengo é uma mina, não a ser descoberto. O torcedor descobriu o Flamengo e sabe disso. Existe algum planejamento, algum projeto seu de explorar mais o Flamengo no Norte e Nordeste? Nós acompanhamos todas as embaixadas, todas as torcidas que têm núcleos em todas as cidades e estados do país. A gente tem a Fla Piauí. Isso, é verdade. Amigos, inclusive, muito queridos, que na época da campanha vieram aqui e me trouxeram não só votos, mas trouxeram presentes também. Eu queria aproveitar para mandar um beijo. E essa dimensão que o Flamengo tem, por ser um clube popular, de apelo popular, próximo da sua torcida, o mais querido do Brasil, de maior torcida, portanto, de maior audiência. E tudo no Flamengo é maior, é grande, é enorme, maior responsabilidade para o presidente, que teve a coragem e a ousadia de eleger uma mulher presidente, antes do país eleger uma mulher presidente. Então, o Flamengo está na vanguarda sempre. E a gente aqui trabalha de domingo a domingo para que esses atletas possam trazer vitórias para o clube. É um clube que vive dessa paixão. Não é administrado com essa paixão, é administrado com muito cuidado, com muita racionalidade, com muito empenho, projetos estratégicos, mas nunca se afasta dessa paixão do torcedor. O empresário Fernando Modesto, ele faz pós-graduação no Rio de Janeiro. E a TV Cidade Verde aproximou, para o bem do futebol do Piauí, porque é para o bem do nosso futebol, os dois presidentes. Essa é a imagem aí. Tá aí as imagens. O encontro de Fernando Modesto, futuro presidente do Flamengo, do Piauí, com Patrícia Mourinho. Vai existir uma parceria, como existiu na década de 80, com o finado Moussa Demes, o deputado federal Moussa Demes, que era presidente do Flamengo, através do Márcio Braga, ele trouxe vários reforços do Flamengo.